Oi galera, após vários boatos sobre o fim do relacionamento de Mari Gonzalez e Jonas, finalmente eles se pronunciaram e falaram abertamente sobre o assunto. Já tem alguns dias que os fãs vêm especulando que Mari e Jonas já não são mais um casal ou que estão enfrentando uma crise. Um dos motivos para esses boatos é o afastamento dos dois nas redes sociais. Antes, eles sempre apareciam juntos, mas de uns dias pra cá, no Instagram dele só aparece ele e no dela só aparece ela. Além disso, segundo Léo Dias, essa semana Mari voltou de uma viagem e ao invés de dormir em casa, foi dormir na casa de uma amiga. Diante de tantos boatos, Léo Dias foi atrás de Mari e Jonas e Jonas disse que estava tudo bem entre ele e Mari. Essa distância que os fãs notaram é apenas porque Mari estava na Bahia. Já Mari Gonzalez não quis falar sobre o assunto. Léo Dias pediu um pronunciamento à assessoria de Mari e a assessoria disse apenas o seguinte, abre aspas, por enquanto não, fecha aspas. Mas agora, pelo jeito, Mari e Jonas já estão se sentindo prontos para falarem abertamente sobre esse assunto. Os dois postaram em seus stories um pronunciamento, dando detalhes da relação atualmente. Mari Gonzalez e Jonas disseram que estão vivendo uma fase mais individual e de reflexão e está tudo bem nisso. Apesar do afastamento, pelo que eles disseram, eles continuam conversando e se amando. Os stories dos dois diziam o seguinte, abre aspas, Gente, na semana passada surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas. Fecha aspas. Resumindo, eles não deixaram claro se ainda estão juntos ou não, mas deixaram claro que a relação não está numa fase boa. Nos próximos dias, possivelmente, saberemos se eles realmente terminaram ou se apenas estão vivendo uma crise. Mari e Jonas estão ou estavam juntos há 7 anos e estavam construindo uma linda e enorme mansão em São Paulo. Eles já falaram até em fazer um quarto para o futuro filho. Inscreva-se no canal e saiba das próximas novidades dos famosos. Te espero no próximo vídeo.